Olá eu sou Dini Pinheiro e seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Forex para iniciantes do básico avançado na hora de hoje a gente vai falar sobre retração e sequência de Fibonacci certo é nosso ponto para aprender vem comigo bora aprender o que é Fibonacci como ela funciona o que era tração o que é sequência de Fibonacci o que é a Fibonacci a Fibonacci nada mais é do que uma sequência de números que nós trilhas utilizamos para conseguir entender aonde será a próxima coleção após uma grande onda como é que isso acontece de fato no gráfico você vai aprender isso nas próximas aulas certo aqui é tudo mais sobre um conteúdo muito mais teórico do que o prático e sim mas na próxima aulas vocês com certeza vão ouvir e faltar-se de ouvir falar sobre Fibonacci sobre as regiões importantes de Fibonacci a retação de Fibonacci nada mais é do que um método de determinação e possíveis pontos e resistências e de suporte de um determinado ativo após uma grande onda de movimentação após uma grande onda por exemplo o preço ele acabou de ter uma grande onda de queda ele vai começar a retrair a retrair a retrair e tração da nossa Fibonacci a gente tem algumas regiões que são muito importantes algumas opções de fato acho que mais funcionam e naquelas regiões que a gente vai fazer nossa operação com o objetivo de pegar a próxima onda então basicamente é essa forma que nós utilizamos a Fibonacci a Fibonacci o nome Fibonacci vem de um grande matemático certo um grande matemática que criou essa ferramenta que nós utilizamos hoje com tanta frequência para fazer as nossas operações no mercado financeiro tá bom e pessoal seguinte eu quero que vocês comentem aqui embaixo que você já não precisa Fibonacci se já utilizar alguma vez e dele já eu vou adianto para vocês que as regiões mais importante de Fibonacci e nós utilizamos no gráfico são as regiões de 61.8% e a região de 78% de Fibonacci essas são as regiões mais importantes quando se trata de pegar uma entrada e a região de menos 27 e menos 61% de Fibonacci são as regiões muito importantes para nós que operamos swing trade quando você vai aprender a fazer isso aqui nesse treinamento você vai ver que a região de menos 27 e menos 61% de Fibonacci são as regiões aonde nós geralmente posicionamos o nosso take profit né onde a gente fez a operação no lucro e é claro que eu só espero que vocês estejam gostando muito nesse treinamento que eu e a minha equipa preparamos com todo amor e carinho aqui para você você certo é o seguinte eu vejo você na próxima aula espero que seja tudo bem com você que Deus te abençoe tchau